E aí, boa noite, boa noite, Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler e traduzir juntos uma matéria da CNN sobre o filme Blade Runner. Na verdade, é um texto bem divertido, falando das previsões que o filme fez em 82, quando ele foi lançado, porque a história, para quem não sabe, para quem não se lembra como erro, a história se passa em novembro de 2019. Então a gente vai ver esse texto bem bacana, bem descontraído, sobre as previsões, entre aspas, do diretor Ridley Scott. Vamos ver o que ele acertou e o que ele errou. Eu peço para você que está na transmissão ao vivo, já digitar seu nome e a cidade de onde você participa dessa live, aqui no Bate-Papo. Se você estiver assistindo a gravação, vale o mesmo pedido na sessão de comentários. Preciso da participação de vocês. Eu já vi que tem bastante gente aqui. O J. Pilot, que é o Juarez, aqui de Itapitininga. A Silma. Hi, Ulisses. Hi, Silma. Pessoal aqui de Salvador. De onde mais? Eu já vi aqui outras cidades. A Ana, Escatena, está por aqui também. Colega, amiga. O Alessandro, do English Experts. Olha lá, Montes Claros. Levi, Rio Grande do Norte. Olha que bacana. Lucas, São Luís no Maranhão. Marcos, aqui de registro. Que bacana, gente. Vocês perceberam que a Silma e o Juarez, o J. Pilot, aparecem com a letra diferente. Eles são membros do Clube Tecla Sap. São essas pessoas que estão passando aqui embaixo com o nome aqui nessa legenda. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o Clube Tecla Sap e como você pode também participar. Olha que legal aqui. Olha quanta gente. Anápolis, Goiás. A Eliane, de Vancouver. Sempre presente. Anderson, Porto Ferreira. Evaldo Vitória. João Pessoa, Paraíba. Manaus, Matou em Toronto. Olha só. Fortaleza. Léo de Montevidão, Uruguai. Araras. Gente, assim eu fico emocionado. Estamos agora ao vivo para o Brasil e para o mundo. Que maravilha, gente. Muito legal. Sem enrolação, vamos já para o texto. Eu vou apresentar aqui para vocês. Já deve estar vendo aí. A thumbnail, a miniatura que eu criei para essa live. Com a foto aqui do Harrison Ford, uma cena do filme do Ridley Scott de 1982. Bacana, né? E aqui a gente já tem o título da matéria. Blade Runner Predicted What Life Would Be Like in 2019. Here's What the Movie Got Right and Wrong. O texto da jornalista Kendall Trommel. Ele foi atualizado no dia 31 de dezembro agora. Do ano passado já. Olha só que loucura. E eu vou aparecer no cantinho aqui para vocês, para não ficar muito esquisito aí, essa aula. Então vamos tocando. Way back in 1982, Blade Runner offered a bold vision of the future. Way back in 1982. Lá atrás. Não é uma expressão para você falar. Mas podia falar long ago. Ou way back when. Também seria uma opção. É a maneira que a jornalista escolheu para dizer que lá atrás, lá em 1982, um passado assim, muito distante, para ela que é jovem, né? Para alguns de nós aqui na live, eu sei. Parece que foi ontem. O Blade Runner, o filme O Caçador de Androids, ofereceu uma visão ousada do futuro. As palavras e expressões que aparecem em amarelo são aquelas que eu acredito que são menos comuns. Talvez você tenha dificuldade aí para entender. Por isso que elas aparecem em amarelo e em seguida, no mini glossário que eu faço para vocês. Está aqui, ó. Way back, há muito tempo. E Bold, além de negrito. Lembrando que Bold também pode ser negrito. É o adjetivo ousado, arrojado. Olha a turma aqui. Teresópolis, Rio Grande do Sul, a Silma. Marta de Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo. Back in the day. O João Paulo dando uma sugestão boa para way back. Olha só que legal. E eu preciso da participação de vocês. Apareceu uma palavra nova, uma expressão diferente, uma pronúncia que você não conhecia. Mande aqui para a gente no bate-papo, se você estiver ao vivo, ou então nos comentários, para quem está assistindo a gravação. Essa interação é muito importante para mim. Ok? Vamos seguir? Se pintar dúvida pertinente ao texto, o parágrafo que a gente estiver lendo, pode ir mandando aqui que, à medida do possível, eu vou tentando responder o maior número possível de perguntas aí de vocês. Alright? Combinados? Então, vamos lá. Próximo parágrafo. Está aqui, ó. Ridley Scott's beloved sci-fi movie, loosely based on a Philip K. Dick novel, tried to predict what life would be like on Earth in 2019. It presented a dystopian industrial version of Los Angeles with dreary weather, human-like robots, and people living in outer space colonies. Olha que bacana. A versão... Perdão. O filme de ficção científica sci-fi, a redução de science fiction, né? O filme de ficção científica adorado, né? De Ridley Scott, que é livremente baseado. É uma versão livre do romance. Atenção ali. Novel é romance. Um livro de Philip K. Dick. O filme, então, tentou prever como seria a vida, what life would be like, como seria a vida na Terra em 2019. O filme é de 82, lembrando. Ele apresenta... Ele, o filme, né? Ele apresenta uma versão distópica e industrial de Los Angeles com um clima sombrio. Dreary. Dreary. Atenção à pronúncia. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre a pronúncia desse adjetivo. Sombrio. Clima sombrio. Para quem viu o filme, lembra, está sempre chovendo, né? Está sempre escuro. Sempre tudo muito na penumbra. Então, o que tinha essa versão distópica? Uma Los Angeles industrial com um clima sombrio, com robôs humanoides, human-like, com a aparência de humanos. E as pessoas vivendo em colônias, no espaço sideral, outer space. Loose. Exato. Loose quer dizer frouxo, né? Solto. Quando você vai comprar uma calça, uma camiseta, ela está muito larga, está muito grande, você fala, it's loose. Frouxo. Então, loosely based. Quer dizer, ele se baseou no romance, mais ou menos. Não é uma filmagem da história exatamente como está no filme. Então, aqui o resuminho. Olha lá. Beloved. Amado. Querido. Loosely. As sugestões. Atenção ao falso cognato novel, que aqui é romance. E aqui os links para os posts no TeclaSap que falam mais sobre o assunto. Ah, mas como é que fala novela? Clica ali, depois você vai ver. E atenção à pronúncia de dreary. Tá ali o alfabeto fonético internacional, que é aquela transcrição ali, para você não se confundir. Não é dreary. Não é dreary, não é dreary, é dreary, dreary, dreary weather. A palavra vai aparecer de novo no texto mais pra frente. E outer space, o espaço. Então, aqui o jornalista está fazendo uma brincadeira, né? Uma brincadeira, em outras palavras. Ele não acertou muito. Não é muito precisa essa previsão, esse cenário. Mas peraí, né? Esse rei. Mas peraí. O filme se passa especificamente em novembro. Ou seja, muita coisa pode mudar em 11 meses. Monte Alegre Pará. Só conhecia Beloved e Novel. Olha só que legal. Dreary não conhecia. É, não é palavra assim do dia a dia também, né, gente? Não vai sair da boca de uma pessoa conversando assim entre amigos. É uma palavra que fica mais restrita a um texto jornalístico, a literatura, né? Pode aparecer, mas não é arroz e feijão. Por isso que estamos aqui, né? Estamos aqui pra ampliar vocabulário. Inclusive com coisas que não são do dia a dia. E o cuidado que temos que ter sempre. Palavras terminadas com essa combinação aí, a, t, e, né? Merecem atenção. Não é sempre, mas muitas delas têm a pronúncia it. Accurate. Não é accurate. E qual é a pronúncia de certificate? Certificate ou certificate? Tem as duas, né? Se estivermos nos referindo ao substantivo, é certificate. O verbo é to certificate. Mais informações aí nesse link. Muito legal a live, Ulisses. Valeu. O Henrique tá curtindo aqui. Paul rules. Edgar lampou na parada. Eu já vi Dreary no poema do Paul, The Raven. Nevermore, nevermore. É isso aí, meu amigo. Here's what the original Blade Runner, almost 37 years ago, thought our society would be like in the year ahead, and how well its predictions turned out. Here's what the original Blade Runner. Então agora, ela tá dizendo, segue, vou falar, sobre o que o filme original, né? Porque daqui a pouco vai sair uma versão 2047, né? Uma refilmagem. O que o filme original, quase 37 anos atrás, achava que a nossa sociedade seria, nesse ano, vindouro, in the year ahead, nesse ano que tá começando. E se as previsões foram acertadas ou não? Atenção a essa construção, how well its predictions turned out. Se você começa quão bem as previsões foram, né? Foram feitas. Eu acho que fica esquisito. Nessa hora, você tem que mesmo que reestruturar a oração em português pra falar outra coisa. How well its predictions turned out. Ela quer saber se o filme acertou ou não. As previsões, né? Se o diretor se deu bem. Ahead é isso, Lucas. Ahead é a frente. A nossa frente. Adiante. Straight ahead quer dizer, siga em frente. Se você pede orientação na rua lá, pô, como é que eu faço pra chegar no senhor? Aí o cara fala, go straight ahead. Segue aí toda a vida, como se fala no Rio de Janeiro. Glossáriozinho, turn out. Entre outras acepções. Atenção. Eu, quando monto o glossário aqui, me concentro no sentido que a palavra expressão foi usada no texto, né? Não dá pra falar de todas as acepções possíveis. Então, nesse caso aqui, turn out é revelar-se, mostrar-se, manifestar-se. Dúvidas? Tranquilo? O ritmo tá bom? Onwards. Pode ser também, João. E agora, a primeira previsão. São nove no total. Algumas um pouquinho mais longas, outras mais curtas. Mas eu quero manter o ritmo assim, meio puxado. Por quê? Quem tiver no nível iniciante ainda, básico, pode sempre assistir a gravação depois. Parar, voltar, ver de novo, tá? Então, por isso que aqui o ritmo é acelerado. E eu vou sair da tela aqui, pra vocês verem a foto inteira. Vamos ver se eu já saí mesmo da tela. Yes. Então, vai lá. Aí, pra quem lembra do filme... Seríamos... Haveria robôs uma noite. A Beatrizinha que aprendeu. Harrison Ford's character, Rick Deckard, is tasked with tracking down rogue replicants. Robots who look and act like humans. And retiring, killing them. The replicants are highly intelligent and so lifelike that authorities can't tell them apart from real people and identify them by gauging their emotional response to questions. Aham. A parágrafa foi um pouquinho mais puxada, mas acho que tá tranquilo. Vamos lá. Traduzir juntos. O personagem, o personagem, o personagem, o personagem, de Harrison Ford, que é o detetive Rick Deckard, tem a função, ou tem a obrigação, né? De rastrear, caçar, entre aspas, esses robôs, esses replicantes, esses seres humanoides marginais. Rogue é uma palavra que tem vários sentidos, mas é assim, aquele cara que não segue muito a norma, né? Um cara meio fora da caixinha, um ponto fora da curva. E aí, a jornalista explica o que são replicants, porque não é uma palavra do dia a dia, né? O que é um replicant? É um robô que tem a aparência e as ações dos seres humanos. E ele age como seres humanos. Qual é a função do Deckard, então? É matar esses robôs. Retire é um eufemismo para matar. Está bem claro aqui no texto. Esses robôs são muito inteligentes e tão parecidos aos seres humanos, está aqui de novo, olha lá, lifelike, que as autoridades, a polícia, o governo, não conseguem diferenciá-los das pessoas reais. E os identificam por meio de um sistema de avaliação da resposta emocional que esses humanoides dão às perguntas. E atenção aqui ao glossário. Pronúncia é gauge. Pegadinha. Gauge. Que é medir. Gauge pode ser um instrumento, aquela agulhazinha que mede, por exemplo, qualquer coisa, né? Aquilo é um gauge. Então, vamos seguir. Track down. Está aqui um phrasal verbo, track down. Localizar, capturar e o caçar no sentido figurado. Rogue. Então, aí as sugestões. Replicant. Lifelike, já falei. Tell apart. Olha que legal. Tell apart é diferenciar, é distinguir. E gauge, com atenção ali à pronúncia, gauge. Que é medir, comparar, avaliar nesse sentido. Gauge também pode ser bitola, tá? Se estiver falando de trem, gauge, também é bitola. O que mais, gente? Retire, eu pensei que era aposentado. É, esse é o, Gabriel. Esse é o sentido literal da palavra, né? To retire é pendurar a chuteira, aposentar-se. Mas, aqui, a palavra é usada como eufemismo. Ah, a Elais. Falei direito seu nome? Elais? Elais? Está perguntando, já dê a resposta. Ia morrer, não ia saber que falava gauge. Ah! A Ana está me ajudando aqui, respondendo. Sempre ótima essa ajuda luxuosa. Para checar a pronúncia, gente, eu sempre falo isso em toda a live e não vou deixar de falar nessa. Você tem que conhecer essa ferramenta de busca aqui, ó. Clica aí com o Command Enter, ou então Control Enter no Windows, para abrir uma outra janela. É uma ferramenta que faz busca em mil dicionários. Aí você checa lá um dicionário online, ouve a pronúncia e não tem porquê ficar em dúvida mais. All right! O Marcos acabou de chegar. Seja bem-vindo, Marcos. Vamos seguir, vamos seguir, que está bacana. Qual é o veredito? Da jornalista. We're not there yet. Ainda não chegamos lá, né, gente? Não dá pra confundir robô com gente ainda. Researchers are vying for a future with lifelike robots. Maybe even Blade Runners, artificial animals like Tyrell's owl, or Zora's snake. Some labs are even trying to build sophisticated sex robots like the Priz. The movie's pleasure model replicant. Os pesquisadores estão competindo. To vie for... É brigar, rivalizar, competir. Tentando criar robôs humanoides. Talvez até como os animais artificiais do Blade Runner, como a coruja de Tyrell, ou então a cobra de Zora, dois personagens do filme. Alguns laboratórios até mesmo estão tentando construir robôs sexuais sofisticados como The Priz, que é outro personagem do filme, interpretado pela Daryl Hannah, que é a robô que dá prazer sexual no filme. Né, essa é a personagem interpretada pela Daryl Hannah. Snake é cobra, isso mesmo. E vamos seguir. Tá aqui, tá aqui o glossário, olha lá, to vie. Atenção à grafia, né? Vai é um verbo como lie, como die, como tie. É V, I, E. A grafia do infinitivo, to vie. Mas, olha lá, no gerúndio é com Y. Vying. Como fica dying, ou lying, etc. Alright? Atenção à pronúncia de AL. Esse L final tem que ser pronunciado. Para esclarecer essa dúvida, você vai assistir depois ao vídeo Dark L, que eu gravei com o Renato Geraldes. Tá aqui no canal do TeclaSAP também. Há várias dicas ali pra você caprichar na pronúncia. Snake é cobra Qual é a tensão que tem que ter? O S inicial A palavra é S Snake Snake Não é e-snake Snake Aquela banda de rock é white snake White snake, snake, snake Alright And computer scientists have made huge leaps in developing machines Like IBM's Watson with artificial intelligence E os cientistas da computação conseguiram avanços enormes Leap é um salto No desenvolvimento de máquinas Como o Watson da IBM Com a inteligência artificial AI AI Artificial Intelligence E a primeira travadinha da noite É o oferecimento Do Clube Tecla SAP Participe do Clube Tecla SAP E conheça um caminhão de vantagens Vamos ver se eu consigo arrumar agora Porque o negócio aqui é o seguinte Está um forno Eu tenho que acender várias lâmpadas E aí o que acontece? Já viu, né? A coisa fica problemática Acho que deu certo Então está aqui, ó Leap é um salto Mas aqui, no sentido figurado É um avanço But we're not close to mistaking them as real Mas não estamos nem perto de confundir e achar que robô é real Qual é a tensão que tem que ter com a pronúncia de close? Olha lá Close Som de S de sapato Quando for adjetivo ou advérbio Quando você quiser dizer próximo Vídeo, a pronúncia de case Base, house, gasoline Está vendo? Tudo som de S Também está aqui no canal Depois procura E aprofunde os seus estudos Para deixar a pronúncia, ó Caprichadinha E o verbo Mistake Que a gente conhece muito como substantivo, né? Erro Equívoco É também verbo Enganar-se Alright Vamos aqui seguir o nosso baile We'd travel in flying cars We'd We'd We would, né? Contração aí We would travel in flying cars Cena do filme também Um carro voador Que tem que fazer parte mesmo de tudo quanto é filme Aprenda português já Caneta e papel anotando tudo Dicas preciosas Obrigado, Marta Seja bem-vinda Vamos seguir O que seria Ah, eu já estou traduzindo senseless, né? What's a sci-fi movie without a flying car, right? In Blade Runner Deckard climbs into a spinner A police car that can take off vertically like a helicopter And fly like a plane O que seria de um filme de ficção científica sem um carro voador? Não é mesmo? Essa é a pergunta que a jornalista faz assim em tom de brincadeira Não é filme de ficção científica se não tiver um carro voador No Blade Runner O Deckard sobe Climb Atenção a pronúncia Esse B é mudo Climbs into a spinner Ou seja, ele sobe Num spinner Que literalmente quer dizer o girador O gira-gira Que é um carro de polícia Que decola Take off Phrasal verb Que significa várias coisas Entre elas Decolar Ele decola verticalmente como helicóptero E voa como avião Alright O Ronaldo tá gostando da live Ótimo, ótimo, ótimo Olha lá Pronúncia do bemudo em num São várias as palavras em inglês que tem bemudo Muito cuidado Climb Num Thumb Tá ali ó Climb Depois clica aí pra ver o vídeo E take off Como falei Decolar Decolar nesse sentido Take off pode significar várias coisas Qual é o veredito? Verdict Atenção ali A grafia É verdict Não é veredict Não tem um i ali como em português Veredict Verdict Verdict We have them Sort of O que que é esse sort of? Ó o João Paulo lembrando aí Dumb também Dumb também é Sort of É, mal mesmo De certa forma Kind of Sort of Significa isso mesmo Tem carro voador? É, vamos ver o que que ela diz aqui We're still many years away from commuting to work in flying cars But that doesn't mean that prototypes like this one or this one don't exist Estamos ainda há muitos anos De ir e voltar de casa pro trabalho em carros voadores Mas não significa dizer Que não existam protótipos como este e este No site da CNN, no texto original Esses dois aqui, this one, this one, estão com links Aí você vai clicar lá, depois vai assistir Vai assistir Vai clicar no link e vai ver Quais são esses protótipos, tá? Pra quem tiver interesse, no final da live Eu sempre coloco o link Para o texto original lá na CNN Alright A Beatriz Segunda vez que participo, muito bom E anima a gente a estudar e falar Ótimo, a ideia é essa A Silma, que bacana, ó Lembrando de Plum Plum Exatamente Plummer Que é o encanador aqui em São Paulo Bombeiro no Rio de Janeiro Plummer Plummer Também, que é bomba, né? Bomber É o avião bombardeiro Olha só que legal Então, Heber Climbing Fala igualzinho Climbing Esse B é mudo Vale pro gerúndio Entendeu? Vale pra substantivo Climber Que é o alpinista Olha que bacana Alright Commute É o verbo É difícil, chatinho Traduzir com o mudo Porque ele significa o que? É ir e voltar Fazer esse trajeto de casa Pro trabalho Mas A gente pode falar Locomover-se Deslocar-se Né? Olha que legal A Ana aí ajudando Tirando dúvidas E eu tô tocando aqui Ó, vamos lá Chegou a hora de falar Do clube Tecla Sap Pra vocês Tem que fazer merchan Momento merchan Né? Tem que ter O que é o clube Tecla Sap? É um serviço Que o YouTube Disponibilizou agora Faz pouco tempo Pros criadores de conteúdo Pros canais Que tem mais de 50 mil inscritos Poderem receber Contribuições Dos seus inscritos Como acontece com Catarse Com Apoia-se Com Benfeitoria São vários serviços De financiamento coletivo Isso ajuda O criador de conteúdo A produzir mais A renovar equipamento A contribuição É fixa O valor Mensal É R$7,99 É o YouTube Que define Esse valor E você para De contribuir Quando quiser O que que acontece? Quem é membro do clube Recebe uma série De benefícios Além de participar Do bate-papo Com o nome Em destaque Né? Com aquele emoji Ali pra chamar atenção Na hora de fazer perguntas Você recebe também Uma série De outros benefícios Um deles É o PDF Com essa aula Que eu preparei Então todos os links Pra vídeos Pra posts Todas as informações Vão estar ali No PDF Pra você ter mais facilidade Tá? O conteúdo do canal Continua gratuito Continuo fazendo lives Continuo produzindo vídeos Gratuitos Tudo continua igual A diferença é que Quem é membro do clube Ganha esses presentinhos Adicionais Ficou claro, gente? Qualquer dúvida Estamos aí Pra esclarecer Como participar Do clube Tecla SAP Esses nomes Que vocês estão vendo São as pessoas Que já são Membros do clube É muito fácil Você clica ali Do lado Do botãozinho Escrever Se tem ali Seja membro Ou então clica em www.teclasap.com.br Barra Clube Pra participar Alright Vamos voltar pro texto Momento merchan Chegou ao fim Rápido E indolor Acho, né? We'd be seduced By digital billboards We'd be seduced By digital billboards Estamos indo Acha pra terceira Previsão Seríamos We would be Seríamos seduzidos Por outdoors Como é que é o pronome De outdoors Billboard é outdoor, gente É um painel Um cartaz Publicitário Digitais Seríamos seduzidos Por outdoors Digitais Não sei nem se é outdoors Que fala Vamos ver a fotinho agora Não Não vamos ver Aqui é o Lucas Que também é membro Tá por aí Ser membro É tudo de bom Olha que legal E eu falei isso Na última live Que eu também Contribuo com outros canais E a sensação De você ajudar Aquilo que você gosta Aquilo que você aproveita Poder possibilitar Pra pessoa Fazer mais conteúdo Fazer mais daquilo Que você gosta Pô É super bacana A sensação é legal E eu tô falando isso De coração mesmo Não precisa ser aqui não, tá Vale pra outras coisas Que você segue também E o valor, né Gente Vamos combinar Dois cafezinhos por mês É brincadeira, né R$7,99 Estão vendo aí a foto Bacana Dos cartazes Quem viu o filme Vai lembrar Que isso é uma Marca registrada Do filme, né Parece bastante Isso mesmo Vamos seguir The Los Angeles The Blade Runner Is full of blinking Electronic billboards For Coca-Cola And other products A Los Angeles Do Blade Runner É cheia De cartazes Eletrônicos Intermitentes Ou piscantes Blinking é Que fica piscando, né Da Coca-Cola E de outros produtos É o famoso Como é que chama? Merchandising, né Todo filme tem Esse aqui Não poderia deixar de ser E dou boa noite Aqui o jesuíto Jesuíto Soares Ele se tornou membro Hoje Não foi jesuíto Que eu vi Apareceu uma indicação Logo no comecinho da live Que você se tornou membro Hoje Então obrigado E seja bem-vindo E um abraço Para a Esther A filha do Evaldo Que legal Eu não sou celebridade Para ficar mandando abraço Assim Mas não vou recusar Micharia, né Evaldo Obrigado, querido Um abração aí Para vocês Então vamos ver aqui O glossáriozinho Blinking Olha lá Piscante Intermitente E Billboard Que é outdoor Parece maluquice Mas é isso Se quiser saber Por que a gente fala Outdoor em português Está aí o link Para você checar o post No tecla SAP E uma outra coisa Também importante Que tem a ver Com esse assunto Que é propaganda Não é a mesma coisa Que propaganda Clique lá Para ver depois Tá Qual é o veredito? Verdict Yep That's our world That's our world Ou seja O cara acertou Na mosca E esse Yep É uma maneira De você falar Assim informalmente Então o nosso Demorou Opa Pode crer Nós E que tais Tá A Marta dizendo Que acompanha o canal Mas é a primeira vez Na live Parabéns Obrigado Aí Ótimo gente Vamos lá Então é só olhar hoje Onde você tem Onde você tem Padrão Com fotos Chamativas Que não é nada Child's play É bobagem Não tem nem como Comparar Com os cartazes Que você tem hoje Que a imagem Movimenta Rola Scroll é rolar Como você rola A tela do teu computador E piscam Brilham E passam vídeos É bobagem Se você pensar Então Num outdoor Desses Paradões Quando você compara Com o que tem Na Times Square Hoje É bobagem Não tem nem como Comparar Então Alguns cartazes Alguns Outdoor Oferecem Pra você Pra postar A sua selfie Você tira uma selfie Manda lá E posta No painel E outros Claro Mostram Anúncios Pra você Enquanto você Tá dirigindo Que até É meio perigoso Vamos combinar Você é um cara Muito querido Por todos aqui Obrigado Brincadeira de criança Ao pé da letra É isso mesmo Jesuíto Exato Então vamos ao glossário Splash É o advérbio Chamativo Espalha fatoso Etc Child's play Ah o Y Não ficou em branco Lá Que não chega aos pés Não se compara Não é nada Perto E scroll Vou lá Movimentar Flash Piscar Já vimos Vamos seguir Agora Our climate Would be miserable Porque eu cliquei Porque eu destaquei ali Climate Climate É da turma do certificate Né? É da turma do certificate A foto aí Da miniatura Bonita também E aqui O climate Climate Tem um vídeo aqui no canal também muito legal Sobre a pronúncia de ultimate Ultimate Tem várias outras palavras desse grupo Que é bom dar uma conferida E na dúvida né gente Dicionário Online A consulta é gratuita Se ouve a pronúncia E só paga mico se quiser Flamboyant pode ser também Jesuíto Pode ser também It rains a lot In Blade Runner Like a lot A lot And it's dark and dreary All the time Ou seja Chove muito no Blade Runner Tipo assim Muito pra valer A lot A lot É muito mesmo E é escuro E é sombrio O tempo todo Quem viu o filme Vai concordar com a jornalista Isso é bem Bem claro É isso mesmo João Paulo Chocolate Também é do mesmo time Bem lembrado Dick's novel And the movie Suggest This is because of Rampant industrial pollution And radioactive fallout From a nuclear war Scott The director Has said It was more to hide flaws In the movie sets Than anything else O romance De Dick Que é o autor Do romance No qual o filme É livremente baseado Sugerem O romance E o filme Sugerem Que é por conta Da poluição Industrial Crescente Ou desenfreada E a precipitação Radioativa Causada Por uma guerra nuclear É isso que é Fallout Scott Que é o diretor Ridley Scott Do filme Disse Que era mais Para esconder Os defeitos Nos cenários Do filme Do que qualquer outra coisa Claro gente Gotham É isso mesmo João O que que aprenderam aqui Rampant Acho que é novidade Né Me digam aí O que que é novidade O que que Foi interessante Aprender nesse trecho Por gentileza Vamos ver o glossário Olha lá Rampant Desenfreado Descontrolado E fallout É uma consequência Uma decorrência Mas nesse uso específico Ali mesmo Tá claro Nuclear war É a precipitação Radioativa Chuva ácida Acid rain Flaw É defeito Deficiência Impressão Olha lá O João Paulo Rampant Com certeza Dizendo que aprendeu O jesuíto Também O Lucas Dizendo que não conhecia Hide É esconder Olha que legal Vamos lá Então Qual é o veredito? Verdict Well Things today Aren't that bad But scientists Agree Our climate Is getting worse With potentially Disastrous results Ou seja As coisas Hoje em dia Não são tão ruins São tão graves Mas Os cientistas Chegaram ao consenso De que O clima Está piorando Com resultados Que podem causar Que podem ser Desastrosos Disastrous A Ana Paula Dizendo que Rampant Foi novidade A Vilma Dizendo que Não conhecia Nenhuma dessas O João Paulo Inferiu Rampant E Fló Josué E o Evaldo Dizendo que Não conhecia Fló Fló Flawless É aquela Pessoa Pessoa não Significa Perfeito Flawless Ou seja Não tem falha A pronúncia A pronúncia de Human pode ser Com H Aspirado E algumas pessoas Não pronunciam Com H Aspirado Agora saiu Sem aspirar Mas eu Normalmente falo Com suas referências A colônias Extraterrenas Onde os humanos Têm A oportunidade De recomeçar Numa terra Abençoada Dourada De oportunidade E aventura O Blade Runner Já foi pioneiro Was ahead of its time Já foi pioneiro Em apresentar Introducing the idea Apresentar a noção De que Há consequências As ações Dos seres humanos Na terra Olha lá Entendi Quando o videogame Aparece Flawless Victory Aí Lucas Beleza A gente aprende assim Né Lucas Relacionando Uma coisa Com a outra Isso é bacana As vezes Está vendo um texto Como esse aqui Falando de um filme Ah não gostei do filme Não gosto de cinema Sei lá Mas está aprendendo Está fazendo Esse tipo de conexão Está aproveitando o tempo Essa Essa é a minha função Aqui Essa é a minha intenção Por isso que eu preciso Da interação de vocês aí E vamos tocar Vamos tocar A Rosilene dando Hello This channel Is flawlessly flawless Agora que eu me acho Agora que eu me tenho certeza While we haven't colonized Another planet yet Billionaires like Elon Musk And Richard Branson Are working on alternative ways To get us into space Embora Vamos ver Vamos ver isso daqui a pouquinho Givaldo Segura aí Segura que nós vamos ver já Próximo Já estamos na quinta previsão Companies like Pan Am And RCA Would still be around O que vocês acham? Acertou ou não acertou? Me digam aí o que vocês acham Essa está fácil, né? Vamos ver a foto O filme tem muitas dessas menções Amarcas Não sei se vocês se lembram Se assistiram ao filme Se assistiram recentemente Vamos tocar Verdict Mixed Pronúncia Mixed T de tattoo Ou seja Mais ou menos também, né? Several iconic brands Featured In the movie Don't exist anymore We miss you Pan Am And Atari Então o veredito aí é Hum Sim e não Várias marcas acônicas Acônicas Várias marcas icônicas Apresentadas no filme Não existem mais Estamos com saudades de vocês Pan Am E Atari Mês é sentir saudade A Ana parou de contar Tantas vezes que assistiu o filme Feature Aparecer Retratar Mostrar Nesse contexto E mês É sentir saudades Gente Vamos parar com esse Agora Momento desabafo Momento Pet peeve Pet peeve é uma pedra no sapato Uma bronca Entendeu? Para com esse negócio Dizer que não tem tradução Saudade não tem tradução Tem tradução sim Ah, mas não tem uma palavra Em inglês Que englobe Todos os sentidos De saudade Não tem Então Se você parte Com esse objetivo Evidente que vai quebrar a cara Não tem tradução Não existe mesmo em inglês Não existe mesmo em inglês Uma palavra só Mas tem tradução Se você parar para pensar No inverso O verbo to be Primeira coisa que a gente aprende na escola O verbo to be Ah, não tem tradução para português Não tem uma palavra Só em português Que engloba os sentidos De ser e estar Do verbo to be Tá, e daí? E daí? Você vai usar I am hungry Eu estou com fome I am Brazilian Sou brasileiro Ah, não tem to be Não tem tradução? Tem, velho Tem Para com esse negócio Que não tem tradução Momento de desabafo Chegou ao fim Também é perder Viu, Ivone? Também é perder You missed the bus Perdeu o ônibus É miss Pat Peavy Isso mesmo Pat Peavy Assim escreve Alright, gente O jesuíto dizendo Que nunca assisti É, muito bom jesuíto Eu também Já vi um montão de vezes Tá passando na TV Assim de madrugada Eu paro de fazer O que eu estou fazendo E assisto até o fim Alright Então vamos seguir Others have been reinvented Estamos falando de marcas, né? Só para contextualizar aqui Others Other brands Outras marcas Others have been reinvented RCA was swallowed By Sony Entertainment And the Bell Telephone Company Is now AT&T But Blade Runner Bet right on the longevity Of Coca-Cola Cuisinart Budweiser And Tim Tao A pronúncia pode ser também Jin Jin Tao Vamos lá Outras marcas foram reinventadas A RCA foi engolida Swallow é engolida Ela foi engolida pela Sony E a Bell É hoje A AT&T Mas O Blade Runner Apostou Bet É isso, né? Apostou certo Na longevidade da Coca-Cola Da Cuisinart Da Budweiser E da Jane Tao Que é mais parecida Que é mais parecida Com a pronúncia Em chinês Ana Paula Gostou do meu desabafo E concorda Ah, que bom Swallow Tá ali a engolir Bet Apostou Cuisinart É uma marca de utensílios domésticos Chique assim E Jane Tao É uma cidade É um porto lá na China E também é uma marca de cerveja É lá que tem uma cervejaria Ouvir Pat Peave Pela primeira vez Com o Gavin Roy Lá do Smaller Bandages Muito boa Ótimo É isso aí, gente A turma tá ajudando Muito bom Vocês Trocando ideias aí Aprendendo Perfeito Can we translate Saudade to memory 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 tá mais pra Lembrança assim A memória mesmo Coisa que você lembra Né Nesse sentido Você pode falar Longing Longing Né Você pode falar Miss Reminisce Que é Ficar sentindo saudade Lembrando das coisas Tem várias opções Naquele texto Viu Rui Depois dá uma checadinha Lá Procura saudade No www.teclasap.com.br Procura lá Saudades Você vai ver Eu Juntei ali textos Do Ron Martínez Do Michael Jacobs Do Jack Scholes Sabe Dando sugestões De como dizer saudades Em inglês Tá Olha lá Home Seco Fernando tá lembrando Quando é saudade Do teu país Né É Longing Faltou um N ali Viu João Paulo Longing Isso Ele já corrigiu lá Ótimo 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 gente Olha só Ó o Gabriel aí Porto Alegre Seja bem-vindo Gabriel O jesuíto Dizendo que é saudade Da terra natal Exato Exato É isso mesmo Vocês são bons demais Obrigado Osimeire Então vamos lá agora Para mais uma imagem We talked to our computers O filme Previu Que Falaríamos com os computadores Será que ele acertou? Quem lembra dessa cena? Blade Runner Showed us That one day We would tell computers To do what we wanted In one key scene Deckard uses Verbal commands To instruct a machine To zoom in On a photograph E agora Momento Confissão Eu vi esse filme Quando ele foi lançado Em 82 Eu tinha exatos 21 anos Essa cena Me marcou Falei Putz Falando com o computador Com o computador respondendo Que loucura Olha só Momento desabafo Momento Too much information Entreguei A idade Como se isso fosse Me preocupar Então Blade Runner Mostra Para a gente Nos mostra Que um dia Diríamos ao computador O que queremos Que ele faça Numa cena Chave Numa cena importante Do filme O Decker O Decker Usa comandos Verbais Para instruir A máquina A dar um zoom Numa foto A Ana A Ana Que decorou As falas O Fernando Me too Gente Que legal Que legal A Silma Também Gente Só eu Vamos lá Want Querer Desejar E por que Que eu Taquei Cuidado Que tem que ter Na pronúncia Do passado Wanted Tem um vídeo Novinho Aqui no canal Que eu fiz Que eu gravei Com Adir Ferreira Que é um professor Especialista em pronúncia Dando dicas De como pronunciar O ED Dos verbos regulares No passado Tá Muito legal O vídeo Não deixem De assistir Wanted Wanted Qual é o veredito Nailed it O que que é nail Gente Nail não é unha É Nail não é prego É Mas também é verbo Que é Acertar na música Matar o pau É matar o pau Lacrar Ou seja O filme Nailed it Pode também É Marta né Aprenda português Já é Marta né Pode também significar Característica gente Eu também tenho DNA Olha esse DNA Que legal Que legal gente Vamos lá Thanks to voice recognition technology We now have computers Of all sizes to command Alexa What's the weather Ok Google How long will it take me To get to work Hey Siri Set a reminder To take the trash out At 5am Some voice assistants Are even coming To some strange places Like your toilet Toilet Hmm Ah o DNA Data de nascimento antiga Boa Jesuita Boa Jesuita Muito obrigado Thanks Muito obrigado Não Graças a tecnologia De reconhecimento De voz Hoje Hoje temos computadores De todos os tamanhos Pra mandar Pra receberem As nossas ordens Alexa Como é que tá o tempo Né Como é que tá o clima Alexa Assistente lá da Amazon Ok Google Quanto tempo vou demorar Pra chegar Ao trabalho Pois Siri Me avisa Pra tirar o lixo Às 5 da tarde Alguns assistentes De voz Estão chegando A lugares Estranhos Como o seu banheiro E atenção Traduzir banheiro Porque o texto Claramente Se refere ao banheiro Não ao vaso sanitário Olha aqui o terceiro item Dessa lista Mostrando que Toilet É banheiro No inglês britânico Vaso sanitário No inglês americano Vídeo também Treze formas De você dizer banheiro Em inglês Aqui no canal Pra você não passar Puro Em viagem Ao exterior E weather Significa Tempo Clima Nesse post Do tecla SAP Também Explica as diferenças Das quatro palavras Em inglês Pra você falar De tempo A única que não quer dizer Tempo É tempo Depois clica lá Pra ver E trash É uma das maneiras De você dizer Lixo Hit the nail on the head É isso mesmo Alessandro É acertar mesmo Na mosca But We'd go into phone booths To make video calls Sétima previsão Chegando ao fim Gente Vamos lá Mais uma foto Bonita do filme E eu vou sair da tela Pra vocês apreciarem A foto Ele tinha que ir A uma cabine telefônica Pra falar em videoconferência Com alguém Beleza 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 O Decker consegue fazer Uma videoconferência Em 2019 Mas Tem que ir pro Orelhão Quem lembra do orelhão? Quem lembra do orelhão? Levanta a mão Phone booth É a cabine telefônica Não é exatamente o orelhão Porque o orelhão Não é prática lá Nos Estados Unidos Principalmente Mas as cabines telefônicas Eram sim Comuns Tá aqui Make Por que make list? Make eu sei Make é fazer É Mas dá uma checada Nesse vídeo Pra Acabar com a dúvida Dessa história De make do Quando usa um Quando usa o outro E booth Tá aí Cabine Cabine telefônica Ok gente A Beatriz Dizendo que aprendeu Essa do banheiro No vídeo Tem mais Doze opções Lá pra você falar Banheiro Viu Beatriz Bem legal Com exemplos Padrão Tecla SAP De qualidade Photo booth Aí o João Paulo Associando Eu A turma Lembrando Da cabine telefônica Do orelhão Aqui no Brasil Veredito Way off Ou seja Água Na batalha naval Errou feio Way off Tá aqui Errado Nada a ver Errou rude Então algumas das coisas Pra desabafar Unpack Significa Desfazer mala Mas aqui Significa Né Quer dizer Botar pra fora Desabafar Primeiro O Blade Runner Não percebeu Olha lá Mr. Rice Ele não viu Não se ligou Não percebeu O surgimento Dos smartphone Smartphone Oi Skype FaceTime E outros aplicativos Pra você fazer Videoconferência Em segundo lugar O filme não Previu O desaparecimento Dos telefones públicos Em inglês Payphone Aquele que você colocava Ficha Quem lembra de ficha Levanta a mão Você vê filme antigo Você vê o cara entrando assim É E colocava Fichinha Nos Estados Unidos Eu cheguei a fazer ligação Com a moedinha De 25 centavos Um quarter E no Brasil Aquelas fichinhas É Históricas Também que a gente usava Nos telefones públicos Não precisava ser necessariamente No orilhão Né Tinha telefone público Em bares Em restaurantes E tal Caiu a ficha Lá O Fernando Lembrando Que é dessa É dessa É Amor a payphone Tinha até a expressão Cai a ficha Aí Tá vendo gente Tudo Se conecta O Givaldo Também lembrando A Vilma A Beatriz É Que legal Então vamos ver o glossário rapidinho Olha lá Unpack É jogar pra fora Desabafar O sentido literal Desfazer as malas Miss É não perceber Perder Também como A Ivone Falou agora há pouco E rise É o verbo Surgir Crescer Ah não Perdão Eu que errei ali Tinha que ser o N De substantivo É noun Aqui nesse trecho É substantivo É o surgimento Crescimento E link Pra diferença Entre raise E rise São dois verbos Também Capciosos E payphone Telefone público Ah E lose E miss Tá É um equívoco Também bastante comum Pra quem tá aprendendo Tem diferença É bom dar uma checada Aí no post Pra não pagar mico Momento Merchan 2 Programa Textos Mastigados Gente Preciso falar pra vocês Do Textos Mastigados É um programa aqui Do Tecla SAP Também por assinatura Pra você Ler Textos da CNN São 125 textos No total Você vai ouvir Uma narração Feita Algumas por mim Outras por professores Americanos Ingleses Professores brasileiros Também como a Di Ferreira Gravou alguns áudios Você vai Ver o texto Traduzido O glossário Como tá aparecendo aqui E depois vai fazer A intervalos regulares Exercícios de vocabulário Pra fixar Esse conteúdo novo Que você tá aprendendo Pra quem tiver interesse O link é Teclasap.com.br Barra TM Eu vou digitar aqui Pra depois vocês Consultar na página Com todas as informações Pra de fato Darem um up No inglês É uma assinatura Mensal E o conteúdo vai sendo Liberado Gradativamente Pra você não ter Um acúmulo De atividades E toda interação Acontece também Numa plataforma Eletrônica De educação A distância EAD Muito legal Esse conteúdo Tá todo lá E lógico Há textos Sobre economia Sobre política Sobre ciência Tecnologia Saúde Entretenimento Esportes É uma quantidade Absurda De textos Que você vai fazer Isso que tá fazendo aqui Nessa live Mas o seu ritmo Na hora que você quiser Vai ver E rever Quantas vezes Precisar Alright Então Momento Merchan 2 Chegando ao fim Vamos voltar Para o nosso Powerpoint Tá me vendo aí direitinho Tudo ok Alright Vamos lá Para a oitava Previsão do filme Tá acabando gente Tá acabando Hold on We'd smoke like chimneys At our workplaces We'd smoke like chimneys At our workplaces Fumaríamos Como chaminés No escritório No trabalho Será que foi assim? Mais uma foto bonita Uma cena Do filme Se não me engano No começo do filme Essa cena Olha lá Beleza 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 É isso mesmo Olha lá No comecinho do filme The opening moments Uma das primeiras cenas do filme Um Blade Runner Um caçador de androides E agora vamos ver a tradução Significada de Blade Runner Que me perguntaram agora há pouco Acho que foi o Givaldo, né? Dá uma baforada To puff a cigarette É dar uma baforada Enquanto Olha lá As Enquanto ele tá Fazendo um teste Em um dos humanoides Um dos robôs lá E a sala tá cheia de fumaça A gente fala Thick with smoke Inglês Tá grossa Tá denso O ar De tanta fumaça Que tem Então vamos ver Blade Runner No filme É um caçador de androides É assim que foi traduzido o título Foi adaptado o título, né? Cuidadinhos aqui Blade O que que é? É uma lâmina É uma espada E pode ser também Um bisturi E o Runner Além de corredor É contrabandista E o filme Não sei se vocês lembram Né? É Tem todo um mercado negro De Órgãos Que é Que são São vendidos Assim No submundo Pra fazer Concerto Em robôs Etc E também Pra seres humanos Que querem implantar Esses órgãos Artificiais Então Você tem o duplo sentido Um Blade Runner É um contrabandista De bisturi Esse cara Que vai Fazer Parte Desses negócios Escusos No mercado Paralelo De órgãos Artificiais É isso que acontece No filme Alright Gente Huff and Puff É dos três porquinhos Lá O João Paulo Tá lembrando Que legal Tuxedo É o nosso Smoking Que legal Gente Tem pergunta Aí vocês já Respondem É ótimo Porque aqui também Não dá né Eu tenho bastante coisa Pra ler Pra Pra cobrir E é bacana Quando vocês Interagem entre si Fico muito feliz Muito contente mesmo Vamos seguir E take with smoke Olha lá A expressão Cheio de fumaça Qual é o veredito? Ah Not likely Não Pouco provável Por quê? This sure Doesn't look like 2019 Where Indoor smoking Is banned Almost everywhere It's a minor detail But one that makes The film Seem more dated Than futuristic Maybe Maybe Ridley Scott Just like The atmospherics Of shafts Of light Piercing The hazy Darkness Ou seja Tem nada a ver Com 2019 This sure Doesn't look like 2019 Tem nada a ver Hoje Fumar Em recinto Fechado É proibido Em quase todos Os lugares É um detalhe Menor É um pormenor Mas faz com que o filme Pareça ser mais Desatualizado Do que um filme Futurista Né? Parece coisa antiga Vocês não acham? Eu acho Talvez O Ridley Scott Gostava da atmosfera De raios de luz Penetrando A escuridão Nebulosa A penumbra Isso Frank Mas é com smoke Tá? Thick with smoke Se você fala Que o cara É full Of enthusiasm Não cabe Thick With enthusiasm Alright gente Ficou claro aí? Isso Dated É exatamente isso É Ultrapassado Antiquado Demodê Olha só que palavra Demodê Demodê Isso Blade Runner É um filme Noir Filme noir Exatamente Vai aparecer Vai aparecer a expressão Daqui a pouquinho Gente Tá aí ó Dated Antiquado Shaft Of light Of light É raio de luz Pode ser Beam Of light Também Mas beam Nesse sentido Aqui ó Beam É a mesma palavra Pra viga Beam Of light Ana dizendo que gosta De fumar cigarro Mas só em filme É Sem cheiro Fumaça Inodora Banned É banido É Proibido Falei proibido Porque a gente fala Proibido fumar Não fala banido fumar Eu sempre adapto Viu Ana Paula Demodê É anos 80 Ou anterior Exato Jesuita Stream Stream of light Não Não se fala Acho que não Não sei Não sei João Paulo Stream of light Stream Pra mim A impressão que dá Que é mais pra água Líquido Cafona Olha só Ah mas eu tenho uma melhor É Bocomoco Quem lembra do Bocomoco Levanta a mão Passa vergonha Junto comigo Vamos lá Pierce Cortar Rasgar Dilacerar Abrir caminho Agora você já sabe Por que fala piercing Mas é piercing Na orelha Pierce É cortar Perfurar Hazy Nebuloso E darkness Escuridão Penumbra Olha lá And we'd really like Wearing trench coats A última previsão A gente está terminando Eu gosto de fazer live Com Uma hora e pouquinho Mas tem hora Que não tem jeito Vocês escolhem textos Grandes Aí não tem jeito Steam É vapor Steam Sem o R é vapor Viu Ivone Fabi Lembrando do Bocomoco Steam É vapor Isso A Ana também já está Está por aí Está Ajudando a Ivone João Paulo Escorregou ali na digitação Faltou o ar João Paulo João Paulo sabe Já corrigiu Chaimun A música do Caetano Veloso É verdade Do disco Que disco vermelho Que é vermelho Velô Como chama o disco Que tem língua Que tem podres poderes É um disco muito bom Quem lembrar do disco Aí ajuda Acho que é Velô Que chama o disco And we'd really like Wearing trench coats O que é trench coats? É o sobretudo Aquele casacão Que vai até o O joelho A canela Assim É Stem cell Célula tronco Muito bom Muito bom Então vamos lá Já saí da tela aqui Para você ver a foto Sem Sem o Kinder Ovo Atrapalhando Sim Aí a foto Que bonita Quem lembra do filme Todo mundo com aqueles Casacões Compridos Em inglês Trench coat E eu vi Hoje em dia Casaco de trincheira Achei meio esquisito Não sei se é O Google tradutor Fazendo estrago Ou se de fato Quem No mundo da moda Assim se fala Casaco de trincheira Me ajudem aí Quem souber Acho esquisito Pra caramba Falar casaco De trincheira Mas Não vou Brigar Com a natureza A Clau Me agradecendo Me elogiando Obrigado Clau E a Ana dizendo Que chegou A Ana Guimarães Chegou atrasada Mas vai assistir depois Ótimo Assistiu esse filme Outro dia Normalmente achei Muito interessante Ver o futuro Deles é tão diferente Não é tanto assim Viu Ana Você viu que ele Você vai ver depois O vídeo todo Você vai ver que ele acertou Algumas coisas Grafite O que que é Jesuito O que que você tá perguntando Tá dizendo de grafite Ah Velou Velou Obrigado Já me ajudou aqui É isso mesmo Acertei A Ana dizendo Que nunca viu Casaco de trincheira Ótimo gente Então vamos voltar Porque agora Tá no finzinho mesmo Blade Runner's Costume designers Went with a retro Forties and fifties look With some punk touches To match the movie's Film noir vibe Quem falou de filme noir Agora há pouco Aí ó Tá aí ó Filme noir vibe Deckard wore a trench coat While Sean Young's Rachel Sported prim vintage suits And a puffy fur coat Tem várias palavrinhas aí Pouco comuns Os figurinistas Costume designer É figurinista de Blade Runner De Blade Runner Escolheram Um look retro Dos anos 40 Anos 50 Com toques de punk Pra casar Com a vibe Com o clima De filme noir O Deckard Usava um casaco Um sobretudo Casaco longo Ao passo que A Rachel Que é a personagem Interpretada Pela atriz Sean Young Exibia Terninhos Né? Assim Discretos Bem comportados Clássicos E um casaco De peles Puffy Como é que é puffy? É pomposo Assim Aquele casaco Todo Cheio É a música do disco Isso mesmo Jesuito Que beleza Gente Olha só Vamos ver agora O vocabulário Costume Atenção Costume É falso cognato Não é costume Né? É fantasia É roupa Por isso que Costume designer É o figurinista Esse post Do Tecla Sapo Explica a diferença De costume Custom Customs Né? Trenchcoat Tá aí Casaco Sobretudo Sport Olha o sport Como verbo Ostentar Exibir Geralmente roupas E prim Assim Discreto Formal E vintage Cuidado com a pronúncia Vintage Tid Vintage Que é clássico Puffy Pomposo E fur Furcoat Fur Atenção A pronúncia Fur É casaco De pele Tá acabando Qual é o veredito? Então Movies Fashions Don't Exactly Scream 2019 Então Veredito Embora Os estilos clássicos Tenham voltado Tá lá To Make A comeback Voltar A moda Do filme Não tem muito A ver Com 2019 Fashions Don't Exactly Scream 2019 Scream É gritar Mas nesse sentido Significa o que? Soltar os olhos Deixar evidente Tornar Óbvio Não tem nada a ver Com 2019 Por exemplo Acho que agora Tá terminando Tão bom quanto Esse filme É sua continuação Foi lançado Nos cinemas Em 2017 É Obrigado Ronaldo Eu falei bobagem No começo da live Falei que o filme Vai ser lançado Ele já foi lançado Hello Então vamos continuar aqui Porque tá faltando Um pedacinho só Pra gente encerrar A leitura e a tradução The film's shoulder pads Are a blast from the past But maybe they'll make a comeback By November Like they say What was once old Will be new again Right? Shoulder pad Gente É ombreira Quem viveu nos anos 80 Lembra disso As ombreiras que Aparecem no filme São do fundo do baú A blast from the past Past Que é uma expressão Que literalmente Não faz sentido nenhum Mas ela existe Porque tem a rima Blast com past Blast é uma sensação É uma explosão Que veio do passado Ou seja Saiu do fundo do baú Mas quem sabe As ombreiras Não entram na moda Até novembro Porque o filme se passa Em novembro de 2019 Relembrando Como se diz por aí Like they say A moda Sempre volta Não é isso? What was once old Will be new again As coisas São reinventadas Então Shoulder pad Ombreira A blast From the past Do fundo do baú Repetindo aí pra vocês O link do clube Tecla SAP Que eu vou colocar aqui Mais uma vez Esse PDF Completinho Com todos os links Com todas as informações É enviado Para quem é membro Do clube Tecla SAP E pra quem tiver interesse Em receber Todo o conteúdo Do programa Textos mastigados 120 textos Da CNN 125 artigos Como esse Com narração Inglês Feita por professores Brasileiros E estrangeiros De diversas nacionalidades Estão aí Os dois links O jesuíto Dizendo que usou ombreira Ai que beleza E a Ana falando A reprise da novela Vale tudo Shoulder pads galore A Rosemary gostava De ombreira Lá Eram bonitas Tá sendo irônica Acho Mas é isso gente Então 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 Thank you Thank you so much Volto aqui pra vocês Pra gente conversar No finzinho aqui Mais de perto E esclarecer Eventuais dúvidas Que vocês tenham aí Nesse finalzinho Da live Lembrando que Quem puder E quem quiser Contribuir com Tecla SAP Tá aí o link Pra você se tornar Membro do clube Tecla SAP É R$7,99 Por mês Contribuição Recorrente Valor fixado Pelo YouTube Pra você receber Vários Mimos Vários presentinhos Um deles O PDF Com todo esse conteúdo Que eu preparei Pra vocês Alright O jesuíto dizendo Que eram boas Pura elegância A Ana Guimarães Não Concordando Com a Com a Ana Escatena A Ana A Ana tá pedindo Pra passar O link Do curso De inglês Com música Momento Merchan Que eu vou Passar aqui Ana Que é o curso Que eu faço Com a Ana Escatena Que é o curso De inglês Com música Tá aí o link Pra vocês Também funciona No mesmo Sistema De assinatura Mensal Só que em vez De textos Da CNN São canções São 100 canções Em inglês De várias épocas Vários estilos E Um conteúdo Pedagógico Excepcional Que vai Muito além De preencher Lacuna Pelo amor de Deus Não é tradução Não é preencher Lacuna E traduzir a letra Não é isso Você vai conhecer Todo o contexto Histórico Da música Referências A literatura A cinema A Me ajuda aí Ana A tudo Que você puder imaginar Tá nesse programa aí Que é o curso Inglês com música Do Tecla Sap O Ronaldo Me agradecendo Por compartilhar O conhecimento Muito legal Meu filme Preferido A Lillian Ramsey Tá dizendo lá Observador Ajuda do mesmo jeito Cara Tando aqui É Participando Comentando Curtindo o vídeo Compartilhando É bacana Cara Eu sigo Um monte de canal No Youtube Sou inscrito Em vários canais E não é pra todos Que eu consigo contribuir Infelizmente Mas tem canal Cara Que eu faço questão De ir lá Assistir o vídeo inteiro Deixar um comentário Muito bacana Muito legal Parabéns Curtir Compartilhar Essa é uma maneira Também De ajudar Tá valendo Tá Obrigado Pela presença Eu faço inglês com música É muito bom Recomendo a Vilma Com música É um jeito agradável É agradável E muito eficaz Viu Ana Funciona mesmo Cheguei no final Mas vou assistir o replay Bruno Você tem crédito Aqui na Na pensão Viu meu amigo Você tem fiado aqui O Bruno tá sempre Fazendo o que eu Comentei agora há pouco Tá sempre vendo os vídeos Tá sempre comentando lá Dando Uma força Enorme Você é o melhor Profissão e intérprete do Brasil Meu amigo Valeu Bruno Obrigado Você é um dos melhores Canais De inglês Tá dizendo conservador Adir Ferreira Wendel Olha lá Sou amigo do Adir Colega Tem vídeo Que eu fiz aqui Com ele no canal E também tem outro Lá no canal dele Viu gente O João Paulo Dizendo que a aula Foi muito boa Gente que ótimo Muito bom Tá aqui com vocês Mais alguma dúvida Periclitante No final Porque A live já tá batendo Uma hora e meia Quase Muito conteúdo Muita informação Espero Que ela tenha sido útil Pra você aí Ampliar O seu vocabulário Seus conhecimentos gerais Aperfeiçoar a pronúncia E é isso Vou esperar um pouquinho Pra vocês Darem o seu Boa noite Se despedirem A Cláudia Dizendo que vai assistir Ao replay Que ótimo Valiosíssimo Não Marta São programas Separados Separados A inscrição A inscrição No canal Aqui do youtube É gratuita Como qualquer canal No youtube Você se inscreve Ali é gratuito Pra ser membro Do clube Tem aquela contribuição De 7,99 Os benefícios Todos Estão aqui Nesse link Eu vou colocar Aqui pra você Pra facilitar Os benefícios Todos Do clube Tecla SAP Estão nesse link Aqui E o curso Inglês com música O programa Textos macigados São cursos A parte Boa noite Gente Boa noite Muito boa aula Ulisses Ah que beleza A Daniela Acabou de se tornar Membro do clube Seja bem vinda Daniela Viana Mais um membro Do clube Tecla SAP Que legal gente Fico muito feliz E Foi Um prazer Enorme Trocar essa ideia Aqui com vocês Boa noite Clau Valeu pela aula Rosimeire Muito bom mesmo A Fabi Bahia Gente Que ótimo O Carlos Vargas Dizendo que Só chegou agora Vai ver o replay Depois Não tem problema O replay vai estar aí No Youtube Assim que a gente Terminar aqui A A gravação Já vai Subindo lá Pro Youtube Já vai estar À disposição De vocês Pernambuco Boa noite Givaldo Boa noite Gente É isso Vou me despedir É Até a próxima live Fiquem ligados aí Se inscrevam no canal Pra quem ainda não está inscrito Ativem o sininho Pra receber as notificações E a gente se fala Muito em breve Um abração aí Tchau tchau Valeu Até mais Tchau 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 Obrigado.